Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MC. Vamos levar até assim as notícias que marcam a Autoridade Desportiva Nacional. Começamos com essa nota que dá conta de que a Associação Nacional de Futebol trabalhou esta semana aqui na capital do país, antes de rumar a doa lá onde vai defrontar os camarões. Foram três dias de trabalho, quarta, quinta e sexta, aqui no campo da Liga Desportiva de Maputo. A ausência vai para a questão de Edmilson não ter feito parte destes trabalhos e também para o facto de Luiz Gonçalves ter trabalhado com os jogadores que militam aqui internamente e que estão em boa condição, segundo a avaliação do técnico nacional. A Seleção Nacional de Futebol, Mambas, cumpriu esta sexta-feira mais uma sessão de treinos rumo ao duplo confronto com os camarões. Depois de confirmada a indisponibilidade de Simão Mati, Edmilson Dove é outra baixa no Combinado Nacional, que parte para doa lá na manhã da próxima segunda-feira. No treino desta sexta-feira, Luiz Gonçalves trabalhou com 11 jogadores, sendo que Kambala, que milita na África do Sul, e Bonera, no Marítimo de Portugal, já se encontram no país, mas ainda não integraram os trabalhos do Combinado Nacional. O selecionador nacional, Luiz Gonçalves, referiu que os trabalhos estiveram mais voltados para a componente física, sendo que neste pré-estágio ainda não foi possível trabalhar as questões táticas. Estamos na fase pré-estágio, vamos dizer assim, porque estes treinos são treinos que nós estamos a ministrar aos jogadores que temos disponíveis neste momento, porque efetivamente a data da FIFA começa na segunda-feira, dia 9. Portanto, faz-se trabalho, naturalmente, trabalho útil, aqui a componente física tem algum peso, questão técnica e tática também, mas em termos táticos ou estratégicos não há grande trabalho, porque, e vocês viram o treino, nós não temos aqui o grupo completo e temos aqui os jogadores, alguns, temos posições com dois jogadores, há posições que não temos jogadores ainda, portanto, estamos nesta fase, digamos, de pré-estágio, agora também não faria sentido termos os jogadores à nossa responsabilidade e não termos treino, é uma obrigação nossa. Gonçalves fez uma avaliação positiva da condição em que se encontra este grupo de jogadores que ainda não começou a competir devido à interrupção das provas por conta da Covid-19. Há uns jogadores que têm melhor condição física que outros, mas, honestamente, fiquei satisfeito porque verifiquei, apesar de termos tido só três treinos, que, ao contrário do que se passou em outubro, no estágio em Portugal, há jogadores aqui que já estão diferente, para melhor, estão em melhor condição. Mas, ainda é muito cedo para estar a avaliar em concreto, porque aquilo que me pareceu é que há trabalho já bem sendo realizado e há um ou outro jogador que, notoriamente, ainda está um pouco atrasado na preparação. O que o Moçambique pretende apresentar nestes dois jogos, sobretudo no jogo que vamos fazer fora, que é um ambiente adverso ao nosso? Pretendo apresentar um Moçambique atrevido, com personalidade, mas também com muita responsabilidade no jogo. Ou seja, sabendo que nós temos um jogo que pode valer três pontos, pode valer um, o que é importante é que nós tenhamos consciência de que temos que jogar com personalidade, ser atrevidos e, ao mesmo tempo, também ser muito responsáveis, principalmente na hora de defender. Chico foi o primeiro dos jogadores que militam no estrangeiro, concretamente na 2ª Divisão Sul-Africana, a apresentar-se aos treinos, nesta chamada que marca o seu regresso à convocatória dos Mambas. O Defesa pretende dar o seu máximo para contribuir para um bom resultado para a seleção nacional. Realmente, não estamos todos ainda, mas a sessão foi muito boa. Vamos dar continuidade nos próximos dias, até o dia da viagem. A conversa é única. Nós estamos aqui para arrecadarmos o maior ponto possível que pudermos nos dois jogos. Vamos para não perdermos o jogo, tanto em Camarões como cá em Moçambique. Sabemos que não vai ser fácil, mas estamos a nos preparar para o trabalho. Chico, depois de algum tempo em que esteve ausente da seleção, foi chamado para esta operação. Como é que olha este seu regresso para a seleção? Eu vim para dar o máximo. Se for escalado para jogar, vou dar o meu máximo para ajudar a seleção. Assim como todos os jogadores estão aqui para ajudar. E sempre com um pensamento positivo, que é entrarmos, darmos o nosso melhor para ajudarmos a seleção nacional. Telinho tem estado em boa forma ao serviço dos Mambas e diz-se pronto para mais uma batalha. Conforme eu havia dito, para eu ser este Telinho marcador, é graças ao grupo que tem trabalhado comigo. E eu também me esforço tanto para ajudar os colegas. Então, só continuar a trabalhar para dar o melhor. Camarões, o que é que lhe diz? Camarões não é o bicho de sete cabeças. Estamos a trabalhar para levar os nossos dois pontos, temos o nosso objetivo. Vamos para lá, vamos dar tudo para conseguirmos alcançar o nosso objetivo. Eu acho que ainda não perdi o foco, porque estou sempre a trabalhar, para dar a continuidade ao trabalho. E para eu ser este Telinho, grande marcador, graças ao grupo, que é o grupo que está comigo, é o grupo que trabalha comigo sempre. Então, é de louvar para aprender com eles e eu só continuo a trabalhar para fazer o meu melhor. O embate entre os Mambas e os Leões Indomáveis é assemelhado a um confronto entre David e Golias, mas os jogadores do combinado nacional não temem a formação dos Camarões. Nada é impossível, nós estamos a nos preparar para conseguirmos um bom resultado nesses dois jogos. Bem, eu acho que o Camarões não é um bicho de sete cabeças. É uma equipe que joga 11, nós também jogamos 11, então vamos para lá para buscar os três pontos. Os Mambas deixam o Maputo na próxima segunda-feira, logo pela manhã, devendo todos os jogadores convocados encontrarem-se em Douala, onde, a 12 de novembro, os Mambas defrontam os Camarões para a terceira jornada do Grupo F de Qualificação ao Cane 2022. Simão Mate não vai poder responder à convocatória da Seleção Nacional de Futebol, porque a equipa do Japão não cedeu este jogador para os trabalhos da Seleção Nacional de Futebol. Luís Gonçalves lamenta a ausência de Simão Mate dos convocados. A Federação Moçambicana de Futebol informa que o jogador moçambicano Simão Mate não fará parte das escolhas do Selecionador Nacional Luís Gonçalves para os confrontos de 12 e 16 de novembro frente aos Camarões. A não vinda do jogador deve-se ao facto do clube japonês Vegalta Sendai ter recusado o pedido da FMF para libertar o atleta por ainda estar em competição no principal campeonato local até 19 de dezembro. Para substituir Mate, Luís Gonçalves convocou o defesa central de Costa do Sol, Salomão Mangani. Gonçalves lamentou esta ausência de Simão Mate. Lamento a ausência naturalmente, tendo a certeza de que a responsabilidade em primeiro lugar é do clube, porque foi o clube que não autorizou a vinda do Simão. Eu quando resolvi chamar o Simão, isso apareceu como consequência de uma conversa prévia que tive com o jogador. Ele estava realmente motivado para representar a Seleção Nacional. Lembrar que nós fazemos sempre aquilo que a FIFA exige, que é com 21 dias de antecedência enviamos pré-convocatórias para os jogadores dos jogadores que atuam no estrangeiro. Portanto, se realmente o clube não queria deixar o Simão vir, poderiam ter logo antes da convocatória final ter sido anunciada, informar a federação. É uma data FIFA, eu espero que a FIFA esteja atenta e naturalmente o Moçambique não pode continuar a ser penalizado desta forma. Refira-se que os Mambas arrancaram na quarta-feira, 4 de novembro, com os treinos com vista aos jogos contra os Leões Indomáveis referente à qualificação ao Campeonato Africano das Nações. Os jogadores moçambicanos que militam no estrangeiro e que foram convocados para esta etapa diante dos Camarões continuam a desenvolver as suas atividades jogando nos seus clubes. Tal é o caso de Reinildo Mandava, que jogou esta quinta-feira os últimos cinco minutos na vitória por 3 a 0 do Lille diante do Milan. O internacional moçambicano Reinildo Mandava entrou para os últimos cinco minutos do jogo entre o Lille e a equipa italiana do AC Milan referente à terceira jornada da Liga Europa, que acabou sendo vencida pelos franceses por 3 a 0. Para ajudar a bater os Rossoneri, o Lille contou com o contributo do médio ofensivo turco Yusuf Yazici, que apontou os três golos do desafio. Os tiros certeiros foram aos 22 minutos na transformação de uma grande penalidade e os restantes aos 55 e 58 minutos da segunda parte. Com este resultado, o Lille ascende a primeira posição do grupo H da segunda prova de clubes mais importantes da Europa, contando com sete pontos. A Liga Moçambicana de Futebol reuniu-se virtualmente com os 14 clubes do Moçambola e decidiram que o arranque desta prova está marcado para o próximo dia 5 de dezembro, ainda que hajam muitos aspectos ainda a acertar para o bom curso desta prova. A Liga Moçambicana de Futebol e os clubes participantes do Moçambola reuniram outra vez plataformas digitais para decidir qual é o destino do Campeonato Nacional de Futebol, Moçambola, mas não chegaram a um consenso e foi agendado um novo encontro. Nós discutimos os aspectos depois da autorização do Sr. Excelência Presidente da República para realizarmos o nosso Campeonato Nacional. Era necessário que com os clubes tivéssemos este encontro para avaliar o nível de preparação, porque fomos autorizados os treinos a partir do dia 15 de setembro. Era a parte dos treinos e agora entramos na fase já da competição. Era necessário nós avaliarmos a questão principalmente da logística. Como sabem, nós vamos fazer o Campeonato Nacional em todo o país, que inclui deslocações, inclui a parte da logística de acomodação. Então era necessário nós avaliarmos se de fato estamos em condições de voltarmos à competição. Assim sendo, a Liga Moçambicana de Futebol e os clubes voltarão a reunir na próxima semana, onde poderá sair a decisão sobre quando será realizada a Assembleia Geral, que vai coincidir com o sorteio. O desfecho vai ser na próxima semana, em que cada clube vai fazer a sua avaliação, porque nós vamos jogar, em princípio, porta fechada, o que significa que há uma perda de receita que nós vamos ter. Neste momento, os clubes, a pele, receberam os valores, o vídeo da FIFA, da Federação Moçambicana de Futebol, mas como sabem, não são valores suficientes. Daí que era preciso encontrar aqui uma equação de como é que nós podíamos arrancar o Campeonato Nacional, assegurando todas essas questões da logística, principalmente porque vamos jogar a porta fechada e não teremos, os clubes não terão a receita para fazer face àquilo que são as despesas de acomodação. O sorteio vai acontecer na data em que vamos realizar a Assembleia Geral, então na próxima semana já vamos decidir. Os principais assuntos debatidos na reunião, via Zoom, prendem-se principalmente com questões ligadas à logística de transporte aéreo e acomodação para a lição da prova. A Liga dos Clubes, portanto, tudo aquilo que é o patrocínio que vem conquistado pela Liga Moçambicana de Futebol é para os clubes. Todas as despesas, há uma parte, naturalmente, que é a gestão direta, gestão financeira administrativa, que é da Liga Moçambicana de Futebol, concernente ao transporte aéreo. E a acomodação, neste momento, está, do acordo que tivemos com os clubes, está diretamente ligado à gestão de cada clube, mas tudo o que nós fazemos é em prol dos clubes, tudo o que nós fazemos é em prol do Campeonato Nacional. Portanto, quando nós vamos a um patrocinador, não estamos apenas a solicitar um patrocínio para uma determinada despesa, portanto, ou para um determinado clube. Estamos a trabalhar no sentido de encontrar um parceiro, um patrocinador, que possa, portanto, associar-se a esta marca. O presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Anani Ascoana, disse à imprensa, após o encontro virtual com os clubes, que todas as equipas projetam arrancar com o Campeonato Nacional de Futebol, a 5 de dezembro, mas é necessário acordar as questões logísticas, pois o Moçambola será a porta fechada. Ficou acordado que vamos trabalhar no sentido de encontrar uma solução, no sentido de termos garantias da questão da logística e, na próxima semana, os clubes e a Liga voltaremos a reunir para tomarmos uma decisão final relativamente como é que será a questão da logística e a acomodação, principalmente. Mas também ficou acordado, todos nós queremos, portanto, competir, queremos que o Campeonato Nacional arranque e daí que os clubes todos têm já uma projeção que o dia 5 de dezembro de 2020 vamos arrancar com o Campeonato Nacional, mas precisamos primeiro, portanto, de termos as garantias relativamente a esta questão de uma acomodação face à questão de jogarmos a porta fechada. O Moçambola 2020-2021, devido ao calendário que será apertado, contará com alguns jogos a meio da semana e, por não poder contar com os adeptos nas bancadas e a entidade que vela pela organização da prova, já está à procura de parceiros para a transmissão de todos os jogos da competição. No Moçambola, o que vai acontecer é que não vamos chegar apenas à marcação dos jogos, vamos ser flexíveis, não vai ser apenas sexta, sábado e domingo, podemos jogar a meio da semana, podemos jogar na terça-feira, dependendo daquilo que poderão ser as divulgações em termos da capacidade da própria companhia aérea, portanto, o Moçambola não vai apenas ser jogado aos fins de semana. Mas também a direção da Liga, nós estamos a trabalhar no sentido de encontrar mais parceiros para as transmissões televisivas. Sabemos que as pessoas estarão em casa e aqui queremos o Moçambola que as pessoas estão em casa, mas poderem desfrutar do nosso campeonato internacional. Então, significa que teremos que encontrar outras plataformas que possam, de fato, fazer essa transmissão. Hoje em dia já há muitas plataformas que podem ser utilizadas, então também estamos a procurar, estamos a trabalhar no sentido de encontrarmos um parceiro para podermos ter todos os jogos transmitidos nas diferentes plataformas digitais que o mundo eletrônico hoje em dia oferece. O plantel principal do grupo desportivo Maputo foi submetido a testes de despiste da Covid-19, no sentido de cumprir com aquilo que é o protocolo sanitário que habilita o regresso aos treinos. O plantel principal de futebol, parte da equipa técnica e pessoal de apoio do grupo desportivo Maputo foi, na manhã desta quinta-feira, submetido a testes de despiste da Covid-19 por forma a observar o protocolo sanitário que está a ser implementado para o regresso aos treinos das equipas de alta competição. A recolha de amostras foi conduzida por uma brigada do Instituto Nacional de Saúde e decorreu na sede da coletividade. Segundo Abel Manissa, do Departamento Médico do Clube Alvinegro, foram recolhidas amostras para o teste de exposição, sendo que após os resultados destes testes rápidos, vai-se determinar quem e quando se fará o teste de confirmação de acordo com as normas em vigor no país. E já estamos preparados para isso, entanto que já estávamos a trabalhar ontem no Zimpepe e já recebemos lá o pacote daquilo que devemos fazer lá e aqui no clube já temos o pacote já montado para o sistema de Covid-19. Só se espera neste momento o sinal para o arranque. Em termos sanitários está tudo garantido. Em termos sanitários já está tudo garantido, já trabalhamos, já montamos as coisas e uma das partes é esta aqui, já abrimos as portas para a saúde vir cá fazer os testes. O Departamento Médico dos Alvinegros refere que estão já montadas nas instalações do clube todas as condições sanitárias exigidas para o regresso aos treinos, tanto nos recintos desportivos, junto à sede da coletividade, bem como num dos locais onde a equipa principal de futebol fará os seus treinos, concretamente no Estádio Nacional do Zimpepe. Neste momento posso dizer que não estão todos atletas, não estão todos em virtude de termos alguns a treinar na sessão sub-20 e alguns estão nas províncias e que não puderam deslocar para os testes. Banz referiu que o clube está a trabalhar para a definição da data do arranque dos treinos, que deverá ser para breve e em função dos resultados dos testes de despiste da Covid-19, a que o plantel principal de futebol foi submetido nesta quinta-feira. O internacional moçambicano Telinho é reforço do Costa do Sol, o médio atacante, falou daquilo que é esta sua mudança de clube, tendo que no ano passado ele representou a União Desportiva de Songo e agora foi cedido pela Liga Desportiva de Maputo, que detém o seu passe para o Costa do Sol. O avançado internacional moçambicano Telinho é a nova contratação do Clube de Esportes da Costa do Sol para a época 2020-2021, que arrancou a 1 de novembro passado. Aos 32 anos de idade e urindo da União Desportiva de Songo, o jogador assina assim pelos campeões nacionais e é mais uma peça para o xadrez do treinador português Horácio Gonçalves. Para anunciar o novo reforço, o Clube dos Canarinhos recorreu à rede social Facebook, onde publicou um vídeo apresentando o atleta sem adiantar a duração do contrato rubricado. Bom, em primeiro lugar, se dizer que sinto muito feliz. Não é fácil trabalhar longe da família, tendo aquele apoio da família. E tive outras oportunidades, mas eu optei em vir em Maputo, no Costa do Sol, num clube que tem ambições grandes. Eu sou um dos jogadores que também tem gosto de desafios e no Costa do Sol achei um clube certo para mim neste momento. E vou trabalhar para dar o meu melhor no clube, ajudar o clube a conquistar os seus objetivos e continuar sendo o mesmo Telinho. Antes de chegar à União Desportiva do Songo, Telinho já representou a Liga Desportiva de Maputo, onde passou os melhores anos da carreira até então. A seleção nacional de basquetebol já trabalha rumo ao AfroBasket 2021 e já conta nos treinos com a presença dos jogadores do Ferroviário da Beira, nomeadamente Ismael Nurmamad e Elton Ubis. Quem está ausente e ainda não respondeu à chamada a esta convocatória é o base Pio Martos. A seleção nacional de basquetebol em senos masculinos começa a ficar mais composta com vista à jornada de apuramento ao AfroBasket e já conta com os basquetebolistas do Ferroviário da Beira, Ismael Nurmamad e Elton Ubis. Por serem jogadores já habituados a participar nos trabalhos do Combinado Nacional, Ismael considera que foi fácil a sua adaptação ao grupo de trabalho, tendo em conta que está a trabalhar com pessoas amigas. Eu penso que foi fácil, já estive cá várias vezes, deu para me integrar no grupo, são pessoas amigas, conhecidas também, então penso que foi fácil, juntos vamos trabalhar para um objetivo único. Bem, eu vou trazer aquilo que sempre trouxe, que é mais valia, aquilo que eu tenho dentro de mim para ajudar o grupo, penso que vai ser importante para essa competição. Outro jogador recém-chegado dos locomotivos de Svev é Elton Ubis, que diz que os atletas estão a trabalhar arduamente para enfrentar a fase de qualificação e trazer bons resultados. O trabalho é decorrer bem, visto que estamos num grupo que é considerado um dos grupos mais fortes da qualificação e os trabalhos estão a decorrer certamente, estamos concentrados, estamos preparados para o que vamos apanhar e estamos a trabalhar arduamente para que possamos trazer bons resultados, principalmente nessa primeira janela que é a parte mais importante. Em relação às expectativas para os jogos da fase de apuramento, ao afro-basket, ambos atletas acreditam que a seleção nacional vai competir ao mesmo nível dos adversários. Bom, não é uma competição nova para nós, penso que a maioria dos atletas que cá estão já tem uma experiência neste nível, então penso que vamos jogar de igual para igual. Já Elton Ubis reconhece que o Moçambique está num grupo forte e, contrariamente ao que se pensa, o Quênia não é um adversário de baixo nível quando comparado a Angola e Senegal. Nós estamos num grupo, como eu disse anteriormente, num grupo bastante forte, estamos num grupo que estamos com a Angola, nós sabemos que a Angola é uma potência africana, estamos com o Senegal, o Senegal também sabemos que é uma das potências africanas e, teoricamente, o Quênia, teoricamente, dizem que é a equipe mais acessível, mas nós estamos a trabalhar para todas as equipes, Senegal, Quênia, Angola, estamos a trabalhar arduamente e é isso que vocês estão a ver. Não será pela porta de Quênia, será pela porta das três equipes, tanto de Angola, Senegal e Quênia. O Quênia, como eu disse, é teoricamente fraco, mas nós não sabemos como eles estão a trabalhar agora, não sabemos qual é o processo que eles estão a introduzir. Nós sabemos que no último afro-basket interno, eles foram à final com o Congo. Então, nem por aí. Temos que estar preparados para todas as equipes, tanto Angola, Senegal e Quênia. Dos atletas que jogam no país, falta juntar em seu grupo de trabalho dois basquetbolistas por motivos distintos. Edson Monjan está condicionado devido a um problema muscular originado durante o treino e poderá falhar esta convocatória da Seleção Nacional de Basquetebol e Pio Matos Júnior ainda não se fez presente para realizar os treinos. O Edson Monjan, informações que temos médicos, a gente está condicionado. Não é? No caso do Pio Matos, aguardamos pela chegada dele, a apresentação dele aqui no grupo de trabalho. Já fazem cinco dias de trabalho, ele não se apresentou, mas acreditamos que mais tarde, mais cedo ele vai chegar. O Edson, a equipe ferroviária já tinha iniciado um trabalho de preparação para a competição que vem a seguir. Então, o Edson, numa das decisões de treino, teve uma sensação que não foi feliz para ele. Quanto à saúde dos atletas, César Mujui diz que estão todos bem, depois de conhecer os resultados dos testes de despiste à Covid-19. Hoje recebemos resultados dos testes, e felizmente estamos bem todos e já temos a integração dos atletas venda-beira. Então, neste momento já estamos num processo mais avançado de reintegração dos atletas. Neste momento, estávamos no processo ainda de integração dos atletas novos, dos atletas recém-se. Estávamos na integração dos atletas que chegaram das provisias. Já temos um grupo já composto, estamos a falar de 90% dos atletas que vão fazer parte da equipe nacional. E o processo agora é dar continuidade àquilo que já tínhamos iniciado. A recordar que a Seleção Nacional de Basketball trabalha diariamente com sessões bidiárias no pavilhão do Esportivo Maputo. E está tudo dito, o que temos levado para si nesta edição do Magazine Lance MC. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Voltamos a estar consigo numa próxima ocasião. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto